Acompanha comigo a leitura dessa questão. Em um computador com o Microsoft Windows 7 instalado em sua configuração original, o usuário clicou com o botão invertido do mouse sobre um ponto vazio da área de trabalho e obteve o seguinte menu de contexto, exibido parcialmente na imagem a seguir. A opção Novo permite que se crie um ou uma, novo ou nova, letra A, usuário, letra B, atalho, letra C, papel de parede, letra D, barra de ferramentas, a letra E, pesquisa por arquivos. Bem, pessoal, primeira coisa, essa questão a princípio ali ele está indicando como sendo do Windows 7, mas eu vou demonstrar aqui que essa questão se aplica tanto ao Windows 7 como também ao Windows 10 sem problema nenhum, certo? Então vamos ver isso na prática. Olha só, quando eu clico com o botão direito do mouse na área de trabalho do Windows, aparece um menu e esse menu tem uma opção chamada Novo, que me permite criar um novo atalho na área de trabalho, eu posso criar uma nova pasta dentro da área de trabalho e até criar novos arquivos na área de trabalho. Eu vou demonstrar na prática, acompanha comigo. Então está aí a minha área de trabalho, tanto faz do Windows 7 ou do Windows 10 como eu estou usando. Se eu clicar agora com o botão direito do mouse aqui na área de trabalho, como eu fiz agora, aparece um menu e uma das opções desse menu se chama Novo, como vocês observam ali. Quando eu clico nessa opção Novo, eu posso criar uma nova pasta, um novo atalho ou um novo arquivo de algum programa instalado e até uma pasta compactada, onde os arquivos ficam armazenados com um tamanho menor, ocupando menos espaço de armazenamento. Pois bem, eu vou criar aqui então um novo atalho. Quando eu clico em atalho, ele pede justamente para indicar qual item você deseja criar um atalho, porque um atalho é um vínculo que aponta para um destino. Aí eu clico em procurar, procuro o item e ele cria esse atalho apontando para aquele destino. Esse destino do atalho pode ser um arquivo, posso criar um atalho apontando para uma pasta, um atalho apontando para um item da rede, quer dizer, atalhos apontam para itens diversos, certo? Perfeito. Se a gente fez essa análise, agora voltando na questão, ela dizia, olha só, quando o usuário clicou com o botão invertido, que é o botão direito do mouse na configuração padrão, sobre um ponto vazio da área de trabalho como eu tive, obteve o seguinte menu. Perfeito, aí vem esse menu. Aí tem a opção Novo e ele pergunta, dentre essas apresentadas, qual novo eu posso criar, diríamos assim, né? Aí diz Usuário. Não, nessas opções, quando eu clico na opção Novo, não tem usuário. Um novo papel de parede. Quando eu clico na opção Novo, não aparece papel de parede, não aparece barra de ferramentas, não aparece pesquisa por arquivos, o que aparece é a possibilidade de criar um novo arquivo, o que é diferente. Então, quando eu clico na opção Novo, que é a opção que ele pediu, o que eu posso criar é um novo atalho, lembra? Posso criar uma nova pasta, um novo atalho ou um novo arquivo. Não pesquisa por arquivos, criar um novo arquivo. Então, a única que se enquadra aqui, de fato, como resposta correta, é atalho, que nós encontramos aí na letra B de Brasil, como sendo, então, de fato, o gabarito e a resposta dessa questão. Lembrando que isso vale tanto para o Windows 7, essa explicação, como também vale para o Windows 10. Uma explicação bem abrangente para diversas versões do Windows. Valeu, pessoal! Valeu, pessoal!